Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, nesse vídeo a gente vai fazer um se arrume comigo para quê? Para o meu aniversário, gente! Dois patinhos na lagoa, gente! Ontem eu tinha 15, depois de ontem, não, depois de ontem, hoje, eu tinha 18. Aí amanhã, quando o seu aniversário, eu já vou ter 22. Gente, o que é isso? A vida passa assim no piscar de olhos, sabe? Eu tô inconformada que eu vou fazer 22 anos, gente. Mas hoje vocês vão se arrumar comigo para chegar chegando na balada, para chegar chegando no seu aniversário, tá bom? Gente, um beijo se vocês quiserem ver. E se você arrume comigo, não se esqueça de se inscrever no canal, dá super like. Nesse vídeo de me seguir lá no meu Instagram, porque é por lá que eu vou conversar com vocês, tá bom? Super beijos e roda a vinheta! Música A primeira coisa que vocês precisam fazer é limpar bem o rosto. Eu sempre lavo com aquele champuzinho amarelinho da Johnson & Johnson e limpo com a aguinha micenar da L'Oreal. E eu acho que fica, tipo, super bom para eu começar a fazer a minha maquiagem. Logo em seguida, eu já venho com o primer. Peraí que eu vou pegar ele. Porque, gente, é uma game, amiga, onde tá uma zona isso aqui, eu não tô achando nada. Eu vou fazer, usar, na realidade, esse primer aqui da L'Oreal, gente. Eu vou passar ele aqui, ó, em todos os pontos que você acha mais destruída do seu rosto. Você passa esse primer aqui, pra quê? Pra amenizar tudo, entendeu, gente? Pra tentar dar um acabamento melhor para esses pontos. Aí depois vocês só vêm espalhando assim, desse jeito, ó. Com movimentinhos circulares, pra dar um acabamento bem bonito e deixar a pele muito mais bonita, entendeu? Pra, como que eu falo? Pra tentar camuflar aqueles pontos horríveis do nosso rosto. Esperou bem pra pele absorver o primer, porque é entre um produto e outro. A gente tem que esperar um pouquinho. Aí eu já vou vim com a base e eu gosto bastante de diluir. Eu já falei isso pra vocês, que fica, tipo, outro acabamento, outra cobertura de base. Então eu pego essa plaquetinha, qualquer plaquetinha que vocês tiverem na casa de vocês. Aí vocês vêm com a base que vocês gostam, vou usar essa daqui da Posso para Feminices. Essa é a 3,5, várias dão no meu rosto. A 4, 3,5, a 2,5, tudo dá no meu rosto. Aí eu pego, coloco um pouquinho de base assim, desse jeito. Eu não vou colocar muito, porque eu quero espalhar bem. E eu já venho com o diluidor. Esse daqui é da Face Beauty, eu super amo esse diluidor. E é super baratinho, vocês encontram lá na 25. Aplico bastante assim, ó, na base, ó, bastante mesmo. Venho com a esponjinha e já misturo a base com o diluidor. Agora comecem a aplicar no rosto, gente. Eu sempre aplico assim, ó, desse jeito, dando batidinhas. Demora um pouco mais, porém o acabamento fica super mais bonito. Então eu vou dando batidinhas assim. E não se esqueçam, gente, de bater aqui pra baixo do pescoço. Pra não criar aquela máscara, gente. Aí eu vou espalhando bem assim, pra dar uma cobertura mais leve. E só tampar aqueles negócios, sabe? Só pra neutralizar a cor da nossa pele. Vou pegar essa paredinha aqui da Jasmine. É de corretivo. Eu vou pegar esse corretivo aqui mais clarinho. Que é o segundo, mas ele é meio amarelado. Eu vou pingar o meu diluidor. Vou pegar um pincelzinho assim, ó, meio linguinha de gato, gente. E vou pegar, ó, e já vou aplicar aqui, ó, no meu... Na minha olheira. Fazendo aquele triângulo. Vou descendo assim, desse jeito, ó. Aplico e já vou fazendo o triângulo, dando batidinhas. Super importante vocês não esquecerem isso. Faço a mesma coisa do outro lado. Assim, desse jeito. Quando a gente aplica o diluidor, fica mais fácil de aplicar. Porque o corretivo fica bem mais molinho. Aí eu vou aplicar em todos os pontos que eu quero iluminar e já vou. Então são esses os meus pontos que eu ilumino no meu rosto. E agora com a mesma palhetinha, eu pego essa última cor que está acabando. Jogo um pouco de diluidor, gente. Bastante jogo, porque eu não quero ficar muito pesado. Aí eu pego com esse pincelzinho, ó. Que ele é maior. Ele é tipo chanfrado, sabe? Eu pego e aqui, ó, aplico só aqui do lado do meu rosto. Desse jeito, aplico também aqui embaixo. Pra afinar um pouco mais esse rosto. E aplico também aqui na minha testa. Pra dar uma sombra bem bonita pra esse rosto. Aqui do lado do meu nariz. Pra afinar o guarda-chuva, gente. Pra afinar a nareba. E aqui um pouquinho embaixo também pra afinar. Agora vocês vão vir com a esponjinha e vão esfumar tudo. Eu sempre começo a esfumar pela parte bem clarinha. Eu vou dando batidinhas e já vou esfumando bastante. Aí depois de esfumar tudo clarinho, a gente já vem pra parte escura. Aí eu vou dando batidinhas, sempre trazendo aqui pra cima, ó. Perto da orelha. Aí vocês vem trazendo pra cima. Não arrastem pra baixo, senão vai ficar parecendo sujo aqui embaixo. Então vocês vão arrastando assim pra cima, ó. Que vai ficar mais fácil de esfumar e vai ficar super bonito. Aí vocês vão dando sempre batidinhas pra esfumar a cor e não arrastar. Não tira ela, entendeu? Vocês vão só esfumando assim, desse jeito. Esfuma aqui embaixo. Aqui embaixo eu gosto de bater um pouco mais pra baixo, assim, ó. Pra deixar bem esfumadinho. Na minha testa a mesma coisa. Sempre arrastando, sempre batendo na realidade pra cima. Assim, desse jeito. Com a esponjinha vocês precisam ter a certeza que a base ou o corretivo está espalhado perfeitamente. Porque na hora que você aplicar o pó, vai ficar daquele jeito. Se tiver marcado, vai ficar marcado, viu, gente? Aí vocês precisam pegar o pozinho translúcido. Esse daqui é da Louis Ansi. Eu pego, coloco ele na tampinha. Pega essa esponjinha aqui, eu não sei o formato dela, gente. Desse jeito. Eu pego, mergulho ela aqui no pó e já começo a aplicar. Assim, desse jeito. Então eu já desço e aplico em todos os pontos que eu iluminei. Enquanto o pó vai fazendo aquela técnica beige, 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 beige agora a gente vai fazer, gente, a nossa sobrancelha. Vocês vão precisar de um triozinho de sombra da sua preferência ou se vocês não tiverem qualquer sombra escura ou marrom. Se o seu cabelo for assim igual o meu, vai dar certo, tá bom? Aí vocês precisam de um pincel bem fininho. Eu aconselho esse daqui da Macrylan, porém não sei o número, porque já saiu, gente. Mas é na Macrylan esse pincel. Aí eu pego essa cor aqui. Eu não vou passar esse primerzinho aqui, gente, porque como a gente já passou a base por baixo, então forma o primerzinho da sobrancelha, entendeu? A sobrancelha é super fácil, eu já ensinei pra vocês. É um risco embaixo, assim, desse jeito. E agora, um risco em cima. Como a paletinha de pó, essa daqui é da Louis Ansi, gente, e um pincel bem gordinho, eu vou pegar essa terceira cor e vou começar a espalhar esse pó translúcido, selando bem esse rosto, gente. Com esse pozinho de cor é super mais fácil espalhar o pó translúcido, porque não vai ficar, tipo, super marcado. Vai deixar só aquela marcação bonita mesmo. Aí vocês vão tirando, assim, desse jeito. Dica, gente, se vocês passarem a mão e deslizar, porque, tipo, tá super bom o pó. Se vocês passarem a mão e grudar ainda, sentir pegajosa, pegajosa, é porque ainda precisa de mais pó. Aí eu vou vir com esse pincelzinho, que é um gordinho magro, e esse triozinho aqui, que é o Copacabana, da boca rosa. Vou pegar essa cor aqui do meio, vou fazer a minha boquinha de peixe, vou aplicar primeiro aqui perto do ouvido, porque quando a gente aplica perto do ouvido e carrega, dá pra esfumar. Se a gente aplicar aqui um pouco mais pra baixo, vai ficar um pouco mais difícil de esfumar. Então eu já aplico e já vou esfumando, assim, desse jeito. Nunca se esqueçam de deixar dois dedos da boca, viu, gente? Depois, eu faço aquela regrinha de três, que é aqui na testa, aqui no meio da bochecha, e aqui no meu maxilar. Pro meu nariz, eu vou pegar esse pincelzinho, que é o W125 da Macrylan, vou pegar essa primeira cor, que é a mais clarinha, e vou riscar, assim, do lado do meu nariz, desse jeito. E depois, eu limpo o pincel e venho esfumando esse risquinho que a gente fez. É super facinho, gente. Não tem erro. O blush, eu vou passar esse daqui, desse triozinho, da boca rosa, o primeiro, porque o meu, tipo, super amado, quebrou. Eu vou passar esse daqui, que é esse pincel bem gordão, que também é da Macrylan. Esse daqui é pêssego, mas só bem cuidado, porque é super pigmentado, então dá uma batidinha. E já aplica, assim, desse jeito, ó. Eu já aplico e já vou arrastando pra cima pra esfumar. O iluminador, eu vou passar dessa palhetinha aqui, da Ruby Rose, e esse pincelzinho da Macrylan. B138, eu vou passar esse champanhe. Já vou pegar, ó, e já aplicar e ir esfumando, assim, desse jeito. Eu não vou passar muito, eu vou passar, tipo, pra ficar... Ai, consegui que eu não consegui um negócio errado. Eu não vou passar pra ficar um brilhinho, assim, desse jeito, ó. Passo também aqui na pontinha do meu nariz, porque, tipo, eu acho super bonito, desse jeito. No comprimento, gente, e no meu arquinho do cupido. Esses são os lugares que eu passo iluminador. Voltei com o olho super pronto, gente, para a gente arrasar na noite. Olha só, gente, como é lindo. Esse brilho é super bonito. Na face beauty eu vou mostrar pra vocês. E agora eu vou ensinar vocês a fazerem. Vocês vão precisar de uma palhetinha que tenham essas cores. Essa daqui é da Bittarra, gente. Eu vou pegar primeiro esse marronzinho com esse pincelzinho que é o A27 da Macrylan. E vou espalhando assim, ó, por todo o meu olho assim, desse jeito. Esse vai ser essa corzinha na realidade. Vai ser a nossa corzinha de fundo assim, desse jeito. É super rapidinho esse olho e não tem segredo nenhum, gente. O segredo mesmo é no brilho de chegar brilhando mesmo. Esfumem bastante essa cor porque essa vai ser a nossa cor de fundinha corzinha de transição. Depois, vocês vêm com outro pincel. Esse daqui é o G134 da Macrylan também. E vão ver com esse segundo marronzinho e só vão aplicar aqui no côncavo. Apoie o pincel e aperta. Onde afundar é o côncavo. Aí vocês vão passar só nessa voltinha, nessa meia lua que é o côncavo e escurecer um pouquinho mais. Essa sombra da Bittarra ela é um pouco prensada demais então vocês vão ter que ficar pegando bastante. pra deixar ela bem pigmentada pra deixar ela no olho a cor que ela é na realidade. Hoje eu tô caguejando demais que ela é na paletinha. Agora com outro pincelzinho esse aqui é o A26 da Macrylan eu vou vir com esse pretinho da paleta vou pegar bastante vou dar batidinhas pra não cair na minha pele, gente. E vou aplicando assim, ó no meu côncavo desse jeito vou aplicar bastante pra ficar um pretinho tipo só pra dar um fundo pra gente aplicar o brilho depois que vocês aplicarem vai ficar algo mais ou menos assim não precisa de muito segredo gente é só tacar e passar mesmo porque a gente vai aplicar o brilho e vai ficar tudo lindo aí vocês vão pegar um lapinho eu vou pegar esse branco que é pra abrir um pouquinho mais meu olho porque ele já tá super fechado porque ele é muito pequenininho se o seu olho for grande vocês podem passar o preto esse daqui é da Natura Face eu vou aplicar bastante assim, ó na minha linha d'água pra abrir mais o meu olhar e com o mesmo pincelzinho que eu apliquei o preto eu tiro um pouquinho o excesso e pego essa primeira corzinha e aplico já aqui embaixo só pra dar uma corzinha mesmo assim, ó desse jeito com a minha colinha da Face Beautiful Glitter cola para glitter gente eu pego ela já tem um aplicadorzinho assim, ó eu tiro o excesso e já aplico assim, ó como se fosse uma sombrinha que a gente só vai aplicar aqui, ó na isso aqui como que chama isso, gente? acho que é pálpebra móvel a gente só aplica assim, ó na pálpebra móvel e já sobe fazendo aquela meia lua sabe, gente? assim, ó desse jeito onde que tá aplicando brilhando quer dizer eu apliquei a cola não se esqueça de passar aqui, ó rente aos cílios pra não ficar faltando brilho, viu, gente? pra ficar, tipo, bem bonito essa sombrinha depois eu já pego meu glitter que é esse daqui da Face Beauty também, ó esse daqui é o glitter 49 eu pego ele ele é super bonito ele é marronzinho olha que lindo e um pincelzinho assim, ó ele é um pouquinho gordinho esse daqui é da Mary Kay não tem número eu pego o glitter e vou aplicando aqui na onde tem a cola gente, aí eu vou aplicar uns cílios esse daqui eu já tinha usado ele é bem grandão vocês pegam uns cílios bem grande eu não sei a numeração dele, gente porque eu já usei faz tempo que eu comprei mas vocês pegam uns cílios bem grandão pra arregaçar mesmo, gente eu vou pegar ele e vou colar, gente e já vou apliquei os cílios postiços, gente a máscara de cílios que eu passei eu esqueci de mostrar pra vocês foi essa daqui da Natura da Aquarela que eu super amo gente, eu vou passar esse batom aqui da Matte da Latica a cor dele eu não sei ele é uma cor, ó não tem cor de nada você vê quando passar na boca o olho ficou tão sobrecarregado que a gente tem que passar uma coisa mais tranquila na boca entendeu? então eu vou aplicar ele não sei o número, viu, gente ah, número 36 ele achei maquiagem de cabelo pronto, gente a minha maquiagem vai ser assim desse jeito meu cabelo assim sempre boi lambeu mesmo gente, eu não faço cacho no meu cabelo porque daí eu faço cacho e os cachos caem aí fica parecendo que tá aquele volumão, sabe? fica parecendo um rei leão agora eu vou colocar minha roupa pra vocês verem e esse foi o nosso se arrume comigo eu espero muito que vocês tenham gostado gente, eu vou deixar também alguns trechinhos da festa entendeu? porque eu estou me arrumando antes entendeu? para dar tempo para mostrar pra vocês como que vai ser lá eu vou deixar uns trechinhos de lá da balada é na balada que eu sempre vou e eu gosto bastante de lá e eu espero muito que vocês tenham gostado desse Se Arrume Comigo então toda semana a gente tem um encontro marcado aqui nesse canal eu estava sumida e estava sumida, gente mas o que aconteceu? eu fiquei doente veio prova da faculdade e eu tive que trabalhar muito aí não deu muito certo entendeu, gente? então eu vou voltar com tudo agora eu espero muito que vocês gostaram desse trechinho super beijos e até o próximo vídeo tchau bruna, eu assisti aqui na bala você lá no banco vai lá, bruna vai lá faz aí, faz aí por favor cadê o Davidson? cadê o Davidson? cadê o Davidson? cadê ele? cadê ele? cadê o Davidson? aparece aí rapidinho vem aqui na chuva cadê ele? você gosta de tequila? então dá lá no banco rapidinho vai lá na chuva não dá lá no banco pode interurgir vai lá na chuva não dá lá no banco vai lá no banco vai lá na chuva agreementa vai lá no banco pode intergalo do meu bem eu posso sim eu posso sim pode estar tudo que eu faço mas todo o que eu faço mas só não pode mas eu só te faço mentir ó o que? não importa quase nada eu vou parar te morrer Acho que pode é esse que tem que te namorar Acho que pode é esse que tem que te namorar